Olá aos amigos do Realidade Piauí, o nosso destaque para hoje, principal, é essa operação da Polícia Federal que apura ilegalidades em contratos da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Foi deflagrada hoje pela manhã, nas primeiras horas, uma operação chamada Aquarela, que dá cumprimento a 42 mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para exatamente apurar irregularidades em contratos firmados entre a Secretaria de Educação do Estado e várias daquelas empresas, são mais de 50 empresas e instituições, muitas delas sem endereço, muitas delas sem capacidade para oferecer cursos de educação de jovens e adultos e que não possuem, inclusive no seu rol de atividades, a habilitação para esse tipo de atividade. Então, cerca de 140 policiais federais e 7 auditores da Controladoria Geral da União estão cumprindo esses mandatos, aliás, esses mandatos, nas cidades de Alegrete, Campo Maior, Pedro II, São João do Arraial, Teresina e Valença, aqui no Estado do Piauí, mas também Timon, no Maranhão. As investigações realizadas em parceria com a Controladoria Geral da União começaram ainda em 2021, quando o governo lançou essa lei para iniciar a realização desse famigerado programa chamado Proalma. Aliás, ele é conhecido como Proalma, o nome mesmo é Proaja, porque não há necessidade da execução de um programa como esse, uma vez que o Estado e o Brasil possuem um programa regular de alfabetização de jovens e adultos. Não foi exigida licitação, as empresas custeadas com o dinheiro do Fundef já receberam, em valores empenhados até o dia 19 de agosto de 2022, a quantia de 217 milhões de reais. Infelizmente, grande parte dessas operações termina não resultando em absolutamente nada. Basta ver o que aconteceu no caso da Operação Topic, não é? Quando a Polícia Federal foi na Secretaria de Educação, identificou irregularidades em contratos de transporte escolar e apontou várias pessoas, teve um caso escabroso de um elemento que sozinho pagou uma fiança de um milhão e meio de reais. Quem é que tem um milhão de reais para pagar uma fiança, um milhão e meio de reais? Então, o Piauí realmente precisa ser passado a limpo. Agora, operações como essa, por enquanto, estão dando muito trabalho à Polícia Federal e à Controladoria Geral da União e vendendo manchetes de jornais, os jornais independentes. Porque os jornais que são controlados pelo governo do PT, que praticam as irregularidades e os atos de corrupção, terminam corroborando versões oficiais e publicando matérias do tipo A autoridade nega a ocorrência de irregularidades no programa. Todos nós sabemos que o PROAJA foi criado com uma finalidade específica, aliciamento de eleitores no período pré-eleitoral. É isso.